Atirou no que viu e mirou no que não viu, é isso, durante uma instrução dos novos policiais, onde ao passar as instruções de como abordar possíveis suspeitos, a polícia se deparou com um azarado que andava com nada mais, nada menos que 4, 4 quilos de maconha. Você quer ver a resenha completa? É com o nosso Matrix da Notícia, vai que eu tô te vendo, Clito Barbosa. Você achou tudo aquilo ali de droga, papai Noel deixou aonde isso aí? Não sei. A equipe do DF Alerta está aqui em Lusiana para contar a história de um sortudo, Um camarada que saiu de Cristalina, veio até o Jardim Marília, aqui em Lusiana, para encontrar 4 quilos de maconha. Um dos caras mais sortudos da história do bairro que veio a parar na delegacia, até porque foi enquadrado no tráfico de drogas. E os detalhes dessa ocorrência, você acompanha agora. Policiais militares em patrulhamento aqui pela região de Lusiana, patrulhamento de rotina, Até porque tem novos policiais que estão sendo instruídos a começar o trabalho. A equipe do sargento Braga, que é um dos instrutores, estavam fazendo o monitoramento da área, fazendo abordagens, E encontraram o indivíduo. Ele estava com uma sacola, chamando a atenção. Os policiais então fizeram a abordagem, perguntaram de onde é que ele veio. Ele falou que tinha vindo de Cristalina, e que tinha acabado de achar algo que inclusive ia render muito dinheiro. Os policiais então procuraram, perguntaram o que ele tinha achado. O que ele tinha achado de tão interessante? Ele então abriu a sacola e mostrou os 4 tabletes, 4 quilos de maconha, Que segundo ele, tinha acabado de encontrar no setor leste do Lusiana. Os policiais perguntaram inclusive o que ele ia fazer com aquela droga. Ele disse que ia fumar, ia vender, porque ele estava precisando de grana. Eu peguei e encontrei aquela droga, e eu achei bom por causa que eu não tinha dinheiro, não tinha nada, Eu ia usar aquilo lá para poder vender mesmo, eu ia usar. Porque você ia fumar? Também. Também? Então você ia usar, não, você ia vender, traficar, correto? Eu ia vender por causa que eu falassem dinheiro, mas eu achei muito incrível. Está bem fácil achar 4 quilos de maconha, né? Está bem fácil, né? Conta essa história direitinho que já caiu a casa, rapaz. Pode contar, pode abrir o jogo. Como é que você achou essa droga? Como é que você conseguiu essa droga? Eu já expliquei, já falei, já. Ah, então está bem fácil achar 4 quilos de maconha. Você tem passagem já? Não. É aquela situação, né? Falar até o papagaio fala, né? Vamos ver agora, junto com o delegado aí, a situação que vai ficar esse rapaz aí. Os policiais militares, sempre em patrulhamento, acabaram achando esse surtudo. Que agora, teve tanta sorte, mas tanta sorte, que arrumou uma passagem direto para a cadeia. Vai responder pelo crime de tráfico de drogas. Def alerta. A verdade na lata.